Revisão Artes Enem Aula 1 Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Elisa e hoje faremos uma aula de revisão sobre os principais assuntos que caem na prova do Enem. Então é importante aí que vocês prestem atenção. Eu trouxe algumas questões aí das provas mais recentes para que vocês possam aí, a partir dessas questões, eu vou apontando também os principais elementos que é recorrente nas outras questões, nas outras provas do Enem. Então vamos lá? Então aqui a gente vai vir para a primeira questão, a gente tem a relação entre imagem e texto. Aqui a gente vê que é muito recorrente nas questões do Enem, nas provas do Enem, da parte de linguagens, então aqui eu estou indo para além das questões de artes, mas também na prova de linguagens de modo geral, se a gente for pensar aqui nas questões ligadas a espanhol, a inglês, a português, a literatura. Essa relação entre imagem e texto, ela é muito recorrente, ou seja, o Enem acaba tendo um apelo e fazendo realmente uma conexão entre uma linguagem verbal e a linguagem não verbal. Para a gente ter uma base, a gente tem essa questão aqui que caiu na prova do Enem 2020, questão super recente aí, pessoal. Então a gente tem ali uma imagem, né, do lado direito, a gente tem essa prova aqui bem recente de 2020, e a gente vai ter ali ao lado dessa imagem o Enunciado que vai conectar com essa imagem, ou seja, a partir do Enunciado e da análise que vocês farão dessa imagem, que tem também texto, né, ali a gente vê que tem uma mulher que está com uma espécie de um lenço, né, amarrando um lenço na boca, né, e parece-me que uma moldura de um espelho, e aqui em cima a gente tem para nós a rua é um campo de batalha, né. Então aqui a gente vai ver que se trata de uma representação não verbal que ela quer dizer alguma coisa, que ela quer comunicar. Acho que aqui é muito importante a gente sempre pensar, e que o Enem faz muito, de modo muito recorrente, ele até coloca texto 1, texto 2, o texto 1 às vezes é a imagem, às vezes o texto 2 é a imagem, então vejam que o Enem acaba considerando a imagem como sendo um texto. Aqui a gente não tem esse caso, mas para frente a gente até vai ver alguns casos parecidos, mas a gente vai ver que essa representação não verbal, ela é considerada também como um texto. E aqui a gente vai ter, então, nesse enunciado, a gente não vai entrar muito a fundo nas questões, porque elas estão dadas, né, vocês têm acesso às questões, vai perguntar que essa campanha de conscientização sobre assédio sofrido pelas mulheres nas ruas constrói-se pela combinação da linguagem verbal e não verbal. A imagem da mulher com o nariz e a boca cobertos por um lenço é representação não verbal da, né, Então, aqui a gente tem a questão ali, a resposta, né, a metáfora de que as mulheres precisam defender-se do assédio masculino. Então, vejam que aqui é um caso, né, bem evidente de que a imagem, né, ela já está expondo muito daquilo que a gente quer como resposta. Então, é muito importante, às vezes a gente só fica se fixando no enunciado, na parte mais textual, esquecendo que a representação não verbal, ou seja, a imagem, ela é uma forma de texto, então, vale a pena a gente dedicar aí uns instantes na imagem para tentar traduzir o que ela aí busca, né, junto com o texto também, normalmente as imagens vêm com o texto, o que elas buscam significar. Então, aqui a gente vai ver, então, um caso clássico. Passando aqui para uma outra questão, a gente tem o infográfico, né, o infográfico, ele se trata de uma apresentação de informações por meio de elementos gráficos visuais. Infográfico, hoje, a gente vê que na televisão, que muitas vezes nas redes sociais, vários meios acabam usando o infográfico, que faz o recurso, tanto de imagens, de gráficos, de texto, ou seja, tenta compilar várias informações numa espécie de imagem-texto, numa espécie de um gráfico, né, que busca informar o leitor, enfim. Então, também, esse apelo, né, que quase que poderíamos dizer que seria uma mescla de representação verbal com representação não verbal, junto com alguns gráficos também, a gente tem também como apelo muito grande aí nas questões de linguagens, né, então, é muito importante que vocês também prestem atenção nessa questão e a gente tem aqui, então, um exemplo, né, a gente tem uma outra questão aqui, 2020, também uma questão recente e que a gente vê aqui que o texto, né, que todo o contexto da questão está embasada nesse infográfico que vai falar aí sobre as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, ou seja, ali a gente vai ver que existe toda uma construção, né, de uma dada população e a gente vai ver como é que essa população se relaciona com esse dado contexto social, econômico, cultural. Então, veja como aqui é importante que a gente preste atenção no que está sendo dito, né, que tem uma imagem e essas imagens têm várias informações que estão conectando com o texto. Então, aqui a gente não entra na questão, mas é importante que vocês compreendam, né, e se dediquem mesmo aqui quando a gente vê ali no enunciado que a gente tem ali inicialmente na questão 37, em seguida a gente tem esse infográfico, ele é um complemento do texto, mas ele também atua de modo independente, ou seja, faz com que a gente também tenha uma compreensão de um dado assunto. Então, ele complementa o texto, mas ele também funciona de modo de independente, né, então isso funciona muito bem para a gente poder, enfim, entender uma dada situação. E aqui a gente vai ter, então, relação de linguagem verbal e não verbal, infográfico, e passamos para outra questão aqui que é importante que a gente veja aqui. Então, vamos ver aqui, só um momento. Aqui a gente tem a questão que está certa e aqui a gente vai passar para a charge. A charge também é um outro elemento, é outra forma de usar a relação entre texto e imagem, só que daí aqui é muito interessante porque ela é uma crítica com humor. A charge talvez seja aí a maneira mais fácil, a mais recorrente, ou que de alguma maneira, a gente mais imediatamente venha reconhecer essa relação de representação verbal com representação não verbal. Ali naquele primeiro, ali do infográfico, do anterior, a gente diria que está mais ligado às informações mais técnicas, ligados às vezes até a um órgão do governo. O primeiro também está ligado a uma campanha publicitária específica. E a charge talvez seja a que a gente mais esteja acostumado, né, com essa relação de representação verbal e não verbal, porque ele é em forma de história em quadrinhos, né, eles são tirinhas, né, bem humoradas, mas que tem um viés de humor, com humor às vezes ácido, né, e que vai aí, de alguma maneira, fazer alguma crítica para um dado contexto, né. Então, é interessante que a gente aqui acaba usando o humor como forma de extrair uma relação crítica, uma compreensão sobre um dado contexto. E aqui a gente vai ter, então, essa charge, então veja que aqui é interessante, eu trouxe aqui de uma prova de linguagens, né, então vamos aqui na questão, só deixa eu passar aqui a questão para vocês. Aqui a gente está na questão, né, e a questão ela é de prova de línguas, língua estrangeira, né, mas é muito interessante que também a gente vai ver que para a compreensão, e até é muito interessante, né, que às vezes a gente está numa prova de língua estrangeira, do espanhol, do inglês, e às vezes a gente não está entendendo alguma palavra, veja como às vezes a imagem, né, seja uma charge, seja um infográfico, seja um cartaz publicitário, ele acaba por nos ajudar a compreender o que está escrito no contexto, às vezes até a gente consegue traduzir esse dado contexto aqui, né, então aqui na questão também é muito interessante que acaba comentando, né, que a charge evoca uma situação de assombro frente a uma realidade que assola as sociedades contemporâneas, ele tem um efeito humorístico que reside numa crítica, né, diante da constatação do ser humano como responsável pela condição caótica do mundo, então veja que aqui a gente tem a charge como um elemento aí potente, ele é muito forte, ele acaba acontecendo isso de modo bastante frequente, né, seja de chargistas mais conhecidos ou até especificamente para o contexto ali da prova, ele é usado muito, e a gente precisa saber que essa questão da imagem com o texto, ele pode então aí, se analisado com cuidado, com atenção, ele vai aí nos privilegiar, eles vão nos ajudar aí a responder a questão. A próxima então aqui que a gente vai ter, a próxima questão, a gente vai ter aqui, só um pouquinho pessoal, outra charge também, e aqui a gente vai ter então uma história mais completa, né, e que vai falar ali do que que esse quadrinho está, veja como aqui, nesse caso aqui, a gente tem uma história praticamente completa com um, dois, três, quatro, cinco, seis quadrinhos, os seis quadrinhos, ele conta uma narrativa, essa narrativa aí tem um começo, um meio e fim, e basicamente a questão está calcada nessa charge, nessa historinha em quadrinho, e ela busca então aqui compreender, fazer com que a gente consiga entender e traduzir o que que está dito aqui, qual que é a mensagem desse diálogo que se faz nessa história em quadrinho. Então veja que aqui a gente vai ver que a base, a estrutura dessa questão toda se está calcada nessa história em quadrinho. Então veja como isso aqui acaba ajudando a gente comprovar aí que realmente as charges, as histórias em quadrinhos, esse tipo de linguagem, né, que também vocês jovens, né, ele vai ser mais lúdico, mais interativo, então de alguma maneira ele facilita também a compreensão de vocês, então usar essa ferramenta a favor de vocês. Agora a gente vai ter aqui a outra questão que é a campanha publicitária, então comentei lá no primeiro, né, da questão das mulheres, né, do feminino, da mulher que não vai se calar diante de uma situação, a gente vai ter aqui as campanhas publicitárias. Então aqui a gente vai ver também, né, que imagem e textos vão se complementar e a imagem acaba reforçando o conteúdo do texto e claro, a campanha publicitária aqui, nesse caso, ele vai ter um apelo ou um apelo informativo ou um apelo de conscientização ou ele vai querer vender algum produto e nesse caso de persuasão, né, então de alguma maneira a campanha publicitária por meio, né, dessas cartazes que tem a imagem e o texto é com que a imagem acabe reforçando aquilo que se pede, porque a imagem de alguma maneira ela faz com que o leitor ou observador prenda muita atenção dele e de cria uma relação imediata de conexão com aquilo que está dito. Então a imagem ela faz com que a gente preste atenção naquilo que está dito e a gente consiga daí acessar o conteúdo textual. então veja como a imagem ela acaba potencializando essa conexão do leitor enfim, né, da pessoa que eles querem atingir como público-alvo. Então aqui também no Enem eles fazem bastante esse tipo de apelo porque de alguma maneira faz parte do nosso cotidiano aí, né. Então a gente tem aqui essa imagem, né então a gente está vendo aqui que tem uma imagem bem impactante e acredito que vejo ali, né não sou publicitária mas achei essa imagem feita de modo bastante inteligente, né porque acaba falando de uma situação real atual que estamos passando aí com a questão de abandono de pets, né. Aqui além da gente ter uma questão ali de sustentabilidade que seria até a questão de garrafas descartáveis a gente também tem a questão ali de não abandonar os nossos pets ou os pets né, de maneira irresponsável então ali falando dessa questão de que o abandono é crime então aqui a gente vai ver também, né como a imagem é uma imagem tão impactante que vem de caráter informativo uma maneira de denunciar uma situação que é recorrente que a gente cada vez mais vê mas também está sendo punido as pessoas que fazem isso a gente está usando aqui então a imagem com esse complemento de texto né e a imagem sendo aí praticamente a questão toda, né e a partir dela que a gente vai fazer análise que busca então ali sensibilizar o público em relação ao abandono de animais domésticos né sensibilizar as pessoas porque de alguma maneira é algo que as campanhas então às vezes a gente pensa é só persuasivo vender alguma coisa mas ela também serve para a questão de conscientização outro ponto que a gente vai ver aqui é a questão da interdisciplinaridade né que já estamos aqui falando agora de artes aqui não que eu não estivesse falando de artes mas artes tá é a gente pode também pensar a imagem relacionada com artes história em quadrinho relacionado com artes também e aqui a gente tem essa relação em arte literatura é essa é uma questão muito recorrente então a gente vê várias questões de vários acompanhando aí as provas do Enem já há muitos anos a gente vê que arte e literatura vem junto ali caminhando literatura também a gente vai considerar que é uma arte né então a parte de poesia enfim a gente considera como arte aqui estou falando por exemplo a parte de artes visuais artes plásticas conectado com literatura ou seja quando aparece uma obra de arte uma pintura junto com o poema de um dado período já apareceu por exemplo questões em que tinha uma obra uma pintura de um artista do renascimento e uma poesia de um poeta da época também então quando existe uma conexão entre uma imagem uma pintura uma obra de arte né no contexto das artes plásticas junto com uma poesia com um conto literário aqui que a gente está no caso nos remetendo e aqui também então veja que é recorrente esse tipo de estrutura de questão que a gente vai ver aqui então é quando a obra é retratada então na pintura e na literatura né e a gente vai ter aqui uma questão aí super fresca super recente né pra ver como isso se se desdobre e acaba se repetindo né falei que já aconteceram algumas questões no caso do renascimento com alguma poesia do período aqui a gente está vindo num contexto mais próximo de nós que também é algo que o Enem nas provas do Enem eles gostam muito de fazer uma aproximação com a pintura brasileira com a arte com as artes plásticas do brasileira né com as artes visuais no Brasil e a literatura brasileira também então isso é algo muito recorrente assim né essa relação entre pintura artes visuais literatura e também aproximando com conteúdos ligados aí ao Brasil algum dado contexto como no caso aqui a gente vai ter uma pintura né no caso do artista do lado do período do renascimento do romantismo Vitor Meirelles e a e a Moema com a sua pintura de Moema que aqui a gente vai ver que de alguma maneira então retrata a cena de Karamuru né e que vai então aqui nesse caso fazer uma representação dramática idealizada do corpo da Índia né que é um tipo de estética característica do período do romantismo que usa situações mitológicas temas mitológicos e de alguma maneira busca um que de idealização aí de um dado contexto então esse tipo de estrutura ela é muito recorrente então prestem bastante atenção deem uma lida e busquem conhecer um pouquinho também dos artistas do Brasil né é algo que às vezes a gente não conhece muito os artistas brasileiros a gente conhece a partir da semana de 22 se a gente fala de Tarsila de Anitta de Di Cavalcanti ali a gente fala puxa eu já conheço os artistas brasileiros mas quando a gente traz para artistas anteriores como Vitor Meirelles né e a gente vai pensar ali até mesmo assim artistas que vieram para o Brasil como no caso do Debré a gente já fica um pouquinho instável que a gente não conhece tanto então é importante dar uma olhadinha nesses artistas principalmente agora né se a gente for pensar que tem Pedro Américo também em relação com o Museu do Ipiranga e São Paulo então é importante vocês darem uma olhadinha para esses artistas aí antes do período do século XX outra questão aqui então que a gente vai ver tem a relação com o design então veja aqui o design é essa é uma questão um pouco controversa né a gente pensa puxa mas será que design é arte será que arte e design são separados são juntos será que arte arquitetura e design são juntas então só para a gente dar uma relembradinha aqui na história da arte quando a gente estava lá estudando o renascimento a gente via que arquitetura e arte eram consideradas as artes maiores então escultura pintura as construções arquitetônicas das grandes igrejas era considerado como arte quando a gente vai por exemplo lá no século XX no começo do século XX mais ou menos em 1920 em 1930 com a escola da Bauhaus e no qual a gente vê vários artistas plásticos incentivando nessa relação entre arte arquitetura e o design a gente vai ver que existe essa conexão e hoje mas atualmente se a gente for olhar muitos dos projetos culturais por exemplo acabam abarcando o design junto com a arte então o design a gente pode considerar um tipo de arte mas que tem claro uma metodologia diferenciada de arte e que ela busca ali uma função utilitária ou seja a arte em si mesma ela não teria uma função de ser utilizada por alguém no caso se a gente fosse pensar um sapato feito por um design de moda um design de produto ele é feito para ser usado a arte não tem essa mesma função que no caso os produtos na área de design mas na parte criativa na parte estética a gente pode pensar que eles têm premissas parecidas e eu achei muito interessante que essa questão então ela veio para uma prova do ENEM a gente vai dar uma olhada então de estar prestando atenção porque pode vir uma questão relacionada a própria Bauhaus porque ela vai falar do período da modernidade da arte moderna e isso é uma coisa que acaba acontecendo com frequência também aqui a gente vai ter então essa questão aqui que vai falar isso que eu achei muito interessante que vai falar sobre essa relação do design mas do design brasileiro na década de 1950 ali num período que a gente vai ter ali vários arquitetos também como Oscar Niemeyer tem uma conexão muito forte entre arte a natureza e o design e aqui a gente vai ter então vejam que às vezes o que acaba acontecendo a gente não precisa necessariamente conhecer os designs da época enfim mas é importante que a gente compreenda o contexto então aqui a gente vai falar dessa revolução estética brasileira dos móveis da década de 1950 para 1960 de alguma maneira quando a gente está lendo esse texto que é o enunciado ele já está dando a questão ele já está contextualizando inclusive tem uma imagem em cima que já reforça o que está sendo dado então a gente não precisa ter conhecimento de um designer específico enfim mas é importante que a gente entenda qual que é o período que ele está falando nesse período aqui da década de 1950 a gente vai ver que existe uma simplificação das informações visuais da composição mas isso pessoal isso não é só no design isso é na arquitetura se a gente for pensar nas construções de Oscar Niemeyer se a gente for pensar nas pinturas da época de 1950 a gente vai ver que são linhas mais tem uma relação mais do geometrismo mas também de uma simplificação da forma então mais ou menos entender essa lógica eu acho que é muito importante então a gente fica puxa mas eu não conheço tal período e agora o que eu vou fazer então acho que é importante que vocês aí mais ou menos entendam essa mudança de período 1950 para 1960 a gente já passou da semana de 22 que tem ali uma uma busca de uma identidade nacional buscando questões identitárias ou seja a figura do brasileiro ou buscando a cor brasileira buscando as pessoas que vivem no Brasil e na década de 1950 para 60 tanto nas artes plásticas como na arquitetura e no design a gente vai ver que eles buscam ali uma conexão mais entre aspas universal ali de uma linguagem mais universal que dialoga com os aspectos da arte da arquitetura do design internacional para que de alguma maneira ele esteja mais conectado com aquilo que está acontecendo fora do Brasil e também 1950 foi marcado com a Bienal a primeira Bienal internacional em São Paulo então essa conexão de vários artistas e arquitetos e designs que alguns artistas eram arquitetos que vieram para o Brasil isso facilitou para que a gente tivesse acesso porque naquela época não tinha internet facilitou o acesso da gente ter maiores informações do que estava acontecendo lá fora então o Brasil entra num eixo ali nesse período de buscar se alinhar com uma linguagem dita universal em várias áreas então veja que aí a gente tem uma conexão entre uma área e outra a gente vai ter música né então música também né arte aí junto com artes plásticas enfim e a gente vai ter então muito recorrente nas questões de música basicamente o que eles perguntam que é recorrente nas questões que estão ligadas a música a arte música algum tipo folclórico algum tipo de dança folclórica brasileira isso é muito recorrente alguns tipos de instrumentos né mas isso instrumentos mais básicos mais fáceis da gente conseguir compreender e aí eles fazem uso também de imagem e texto e às vezes também uma conexão como é o caso que a gente vai ver aqui às vezes conexão com a literatura também então a música as artes plásticas ligadas com a literatura e também a gente pode ver a música ligada com a literatura como a gente vai ver aqui então a gente vai ter aqui falando um pouquinho aí dos slams do corpo né falando de um tipo de música um tipo de específico né de música que também tem uma relação com poesia tem uma relação com o corpo tem uma relação com a contemporaneidade né então eles podem trazer alguma coisa mais específica anterior né do período modernista ou com alguma questão mais atual então veja que aqui é interessante que a gente vai pensar em algo que está ligado com várias questões né a gente está ligado com música poema com dança com figurino com adereço então a gente vai ver que de alguma maneira aqui também nessa questão a gente está abordando aí uma diversidade de linguagens também ou seja uma valorização dessa diversidade de linguagens né e que vai então imprimir um ritmo e visibilidade à expressão poética então aqui nessa questão de 2020 e outra questão aqui que a gente vai ver que também a gente tem essa relação com música né e e vai falar música assim indiretamente mas vai falar dessa conexão de uma música mais clássica como de Mozart no texto 1 e a gente está falando ali no texto 2 dessa relação com Machado de Assis né então comentando um pouquinho ali dessa relação da música no Brasil e que na verdade foge um pouco dessa conexão mais clássica né então traz dois contextos eu acho que é muito interessante essa questão porque ela trata de música indiretamente porque ela está falando de um contexto literário né mas também está falando de música está falando também de identidade nacional então isso que é muito interessante nessa questão que ela acaba se evidenciando então aqui a gente vai ver né que essa referência aí do Machado de Assis para o machixe né no texto 2 traz uma tensa relação entre o erudito e o popular na construção da música brasileira então veja que aqui a gente vai ter aí uma preocupação nas questões ali eles sempre estão puxando para alguma questão do brasileiro né então a Islã do Corpo tem relação com o Brasil essa questão Machado de Assis tem relação com o Brasil aquela pintura de Vitor Meirelles né que traz também uma menção um artista brasileiro Vitor Meirelles é um artista do romantismo mas é brasileiro então veja que são vários períodos distintos que estão ligados com música com design com literatura mas que de alguma maneira traz essa conexão com o Brasil então acho que é muito importante a gente pensar que também as questões aqui elas além de trazerem uma questão de brasilidade digamos aqui no período da contemporaneidade né porque a gente também pensa nos 100 anos aí do modernismo no Brasil a gente também está se preocupando aqui de criar uma reflexão crítica de alguma maneira todas as questões sejam elas de literatura de música de artes ou até campanhas publicitárias elas promovem aí um tipo de reflexão crítica que eu acho que é muito importante aí pra gente trazer né que é o que acabam sendo evidenciado ali né tem as especificidades das linguagens mas a gente vai ver que tem também essas questões ali mais de reflexão crítica então nessa aula na aula 1 seria basicamente isso e até mais pessoal indo by broth3rmax Amém.